Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre cultura no bairro, tá? Aqui essa imagem que a Tia Lê colocou aqui para vocês, ela é de um bairro totalmente residencial, vocês estão vendo aí? Só tem casinhas, não tem comércio, vocês já falaram que o bairro de vocês tem comércio, alguns só tem casas, então nós vamos ver aqui como influência de algumas pessoas, olha só, demonstram as características dos seus moradores. Em nosso país existem muitas pessoas que vieram de outros lugares e que fundaram bairros que lembram seus países. A cidade de Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. Então as pessoas que vieram lá da Alemanha trouxeram os costumes deles, né? E eles também influenciaram muito na construção das casas. Olha lá, totalmente alemã. Mas o Brasil, pessoal, como ele é muito rico, ele também tem influência holandesa. Lá em Recife, na sua arquitetura, vocês estão vendo? E aí a Tia Lê quer perguntar para vocês, no bairro onde vocês moram, tem alguma característica de algum, de algum país que alguém trouxe, ou os costumes são assim, do bairro de vocês mesmo? Como que é os costumes dos bairros de vocês? Tem alguma influência? Não tem? Como que é? Conta para a tia. Um beijo.